A polícia civil, por meio do grupo de repressão a fraudes, aqui da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, a DEIC, no Complexo das Especializadas, conseguiu prender uma jovem de 20 anos. Ela estava aplicando golpes. Um dos novos golpes aí que tem na praça, aquele do falso número do aplicativo de mensagens. O que a pessoa faz? A pessoa consegue o número de alguém, geralmente o alvo desses criminosos são pessoas mais idosas, com menos contato com a tecnologia. Então elas conseguem esse número e aí se passam, geralmente, por um parente da vítima. Nisso, eles pedem dinheiro. E eles fazem. A engenharia social do crime é tão bem elaborada que eles acabam pegando o momento em que a pessoa verdadeira não está disponível para uma ligação, algo assim. E aí eles conseguem aplicar o golpe e levar dinheiro das pessoas. O delegado Cássio Arantes está aqui comigo e vai explicar como se deu essa ação onde essa jovem foi presa. Bom dia, delegado. Bom dia. Bom dia, Luário. Seja muito bem-vindo novamente, né? Bom, parece notícia velha, mas não é. Mais uma vez, mais uma vítima idosa, uma senhora de 64 anos, foi vítima aí do que a gente chama aqui de golpe do novo número. Essa senhora foi induzida a erro pelos golpistas, na verdade, por uma jovem de 20 anos, envolvida com outros indivíduos que já também já identificamos. Acreditar que estava falando com um filho, que é médico, que mora no estado do Rio de Janeiro, usou como engenharia social, né? Aquela mensagem do WhatsApp, bom dia, novo número. Primeiro, anota aí, breve diálogo, estou com um problema, tem como me passar uma transferência, estou com um problema no aplicativo. Na ocasião, o golpista indicou uma conta bancária, essa vítima idosa acreditando, está falando com o filho, acabou fazendo uma transferência de R$ 4.800. O golpista, obviamente, assim que ela fez o primeiro, continuou insistindo, pedindo novas transferências. Foi só quando, então, a vítima desconfiou da situação, entrou em contato com o filho no telefone que ela tinha salvo na agenda dela e ele afirmou que não tinha pedido nenhum dinheiro emprestado. Aí, sim, percebeu que havia caído em um golpe e entrou em contato conosco. E como é que vocês chegaram nesse pessoal? Bom, a partir desse depósito, a gente identificou que essa beneficiária seria uma mulher, uma jovem, residente aqui no estado de Goiás. A equipe foi a campo, fez algumas diligências, identificou o local onde possivelmente ela estaria, conseguiu localizá-la naquele endereço. Na ocasião, ela foi abordada pelos policiais e acabou confessando que havia emprestado essa conta bancária para receber produtos desses crimes, na verdade. Essa, a moça de 20 anos. Exatamente. Essa, ela teria recebido, segundo a Lega, pelo empréstimo dessa conta, 10% do produto do crime, na verdade, R$ 480. Inclusive, esse valor foi apreendido pela equipe e, na ocasião, identificou, através de informações, a equipe conseguiu identificar que, além dela, mais duas pessoas estavam envolvidas nesse mesmo crime. Uma delas, uma mulher que também foi presa pela DEIC no final do ano passado, mas um outro indivíduo que já é identificado pela DEIC. Então, a gente está aí diante de uma organização ou associação criminosa especializada na prática desses crimes. As investigações vão continuar e acreditamos que, logo, logo, novas prisões vão acontecer. Essa pessoa que empresta a conta, ela também concorre na mesma prática do crime? Exatamente. A pessoa que empresta a conta, ele entra na condição de partícipe do delito. Ou seja, quem, de qualquer forma, concorre para o crime, responde por ele na medida da sua culpabilidade. Trocando em miúdos, quem tem ciência de que está recebendo o produto de um crime que está sendo praticado, responde por esse mesmo crime. Pois é. E aí, a dica que se dá é que a pessoa ligue para a pessoa que está ali pedindo dinheiro para a pessoa da família. Mas eles são engenhosos. Já vi muitos casos em que eles conseguem fazer quando a pessoa não está disponível numa ligação. Você não consegue falar com ela por telefone. Qual que é a dica, qual que é a orientação que a polícia dá num caso como esse? Não realizar a transação, tá? Não realize nenhum tipo de transação enquanto não se conseguir essa comunicação. Seja por meio de mensagem de áudio, seja por meio de ligação telefônica. Porque o grande segredo da engenharia social desse golpe é induzir a vítima exclusivamente através de mensagem de texto. Já que a voz dificilmente ele conseguiria enganar. Então, se não conseguir o contato naquele momento, já é a primeira situação a se desconfiar e não realizar a transação. Enquanto não conseguir manter o contato. Preferencialmente por aquele número que você tem salvo desse familiar, amigo ou parente na sua agenda de telefone. Obrigado, doutor Cássio Arantes. Obrigado, Branquinho. Ou seja, fico alerta. Você, meu amigo, você, minha amiga, você é idoso. Mesmo você que não é idoso, tomar cuidado. Porque os golpistas estão aí, né? Eles localizam, ele pega a sua foto, cria uma nova conta de WhatsApp. E aí descobre os telefones dos parentes e começa a mandar mensagem. Olha, meu novo número. Anota aí, meu novo número, meu novo número. E aí, começa a conversa. É nessa hora que eles começam a pedir dinheiro. Primeiro, tá pedindo dinheiro. O seu filho chama João, mas a conta é da Joaquina, já é alguma coisa errada. Então, recebeu o pedido, já liga pra pessoa. Olha, foi você mesmo que pediu o dinheiro? Então, a gente tem que fazer isso.